Olá, tudo bem? Bem, no vídeo de hoje eu só vou mostrar aqui para vocês como que estava aquele, como que está, né, aqueles três filhotinhos lutinos, ó, que eu cuidei na estufa, eles foram chocados lá no meu estabilizador, cresceram lá na estufa e agora estão aqui, ó, já grandões, vão fazer um mês de vida, para vocês verem que não é os irmãos deles, os irmãos deles estão aqui, ó, os irmãos dele estão ali grandão já, então está aqui, ó, para vocês verem que com paciência e dedicação você consegue aí salvar os filhotinhos, ou no caso os ovos, né, que estava com bastante ovos os pais, a mãe não ia conseguir cobrir todos, então eu tirei três e eu mesma choquei eles, ó, desde o ovinho até quando nasceu e agora aqui com quase um mês de vida, certo? O vídeo de hoje foi esse, só para mostrar mesmo como eles estão, ó, espero que vocês tenham gostado, não esquece de curtir nosso vídeo, se inscrever em nosso canal, segue a gente lá no Instagram, Instagram Bersario das Aves e até a próxima!